É que eu nasci na rua, eu cresci na Lapa Trabalhei de bar em bar, nunca ganhei nada de graça Eu me chamo Maria Navalha, sou a mulher de Zé Mas toma cuidado comigo que o meu coração é na ponta do pé É que eu nasci na rua, eu cresci na Lapa Trabalhei de bar em bar, nunca ganhei nada de graça Eu me chamo Maria Navalha, sou a mulher de Zé Mas toma cuidado comigo que o meu coração é na ponta do pé É que eu nasci na ponta do pé Toma cuidado moço que o meu coração é na ponta do pé É que eu nasci na ponta do pé É na ponta do pé Mas toma cuidado comigo que o meu coração é na ponta do pé